Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma história do nosso folclore brasileiro e a nossa história de hoje é a história da mula sem cabeça. Então vamos lá conferir essa história, a mula sem cabeça. Em outros tempos, alguns padres resolviam não se casar para se dedicarem totalmente a oração e a igreja. Foi somente no século XII que a igreja católica proibiu oficialmente o matrimônio para seus sacerdotes. Por isso, até hoje, quando algum deles quer se casar, é obrigado a abandonar a batina. Foi assim, depois de muito pensar sobre o assunto, que um padre muito querido pelas beatas de uma pequena cidade do interior, decidiu abandonar a igreja e seguir atrás de seu amor, uma linda e modesta lavradora. O padre seguiu viagem até um pequeno povoado, onde a moça morava. Ao encontrar a sua amada, que estava na companhia dos pais, ficou surpreso pela terrível reação da mãe e da moça. Filha, esse é o rapaz por quem você se apaixonou? Sim, mamãe, respondeu a jovem, maravilhada com a presença do padre. Mas isso é terrível, terrível! Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. A mãe da jovem continuou, vocês não conhecem a história da mula sem cabeça? Não, responderam os três, o pai, a filha e o padre. Segundo a lenda, a moça que namorar e casar com um padre será transformada em uma mula sem cabeça, numa noite de quinta para sexta-feira. E o que é uma mula sem cabeça? Perguntou a moça já transtornada. O próprio nome diz, é uma mula, mas não é uma mulazinha qualquer não. Ela é marrom ou preta e está sempre com alguns apetrechos, como ferraduras de aço ou de prata. E mais, a cabeça dela fica envolvida por uma tocha de fogo, explicou a mãe. Isso não existe, mulher! Disse convencido o pai da jovem. Todos riram muito, e não acreditando em absolutamente nada do que tinha ouvido, seguiram em direção à humilde casa da família. A mãe, muito sem graça, continuou pensativa. Nos dias seguintes, ela procurou saber tudo sobre a mula sem cabeça, pesquisando e conversando com as pessoas sobre o assunto. E assim, seguia a vida da família. Até que numa linda tarde de quinta-feira, o jovem casal oficializou a união. Os dois comemoraram o casamento com uma festa simples, bem ao estilo do campo, apenas com a presença de parentes e vizinhos. Naquela mesma madrugada, de quinta para sexta-feira, a jovem e bela camponesa, de repente, se transformou numa monstruosa mula sem cabeça e saiu galopando e assombrando a todos que cruzavam o seu caminho. Relinchando muito alto, percorreu sete povoados, numa carreira desabalada, atraída pelo brilho das unhas e dos dentes das pessoas. Por isso, quando viam a mula, todos se deitavam de bruxos no chão, escondendo as unhas e os dentes, para não serem atacados. A mãe da moça, que tinha lido muito respeito da lenda, conhecia como ninguém a maneira de quebrar o encanto. Então, com muita coragem, ela agarrou o animal e arrancou os freios de sua boca. Assim, o feitiço foi desfeito. Depois de todo o alvoroço, os dois viveram muito felizes. Mas há quem diga que outros padres e outras moças não tiveram a mesma sorte. Por isso, ainda hoje, nas madrugadas de quinta para sexta-feira, especialmente quando a lua cheia brilha forte no céu, algumas pessoas dizem ver e ouvir padres cavalgando sobre mulas sem cabeça. E fim, essa foi a nossa história de hoje. Um beijo e até a próxima!